Música Durante reunião, bancários confirmaram a greve de amanhã. E essa assembleia hoje, dia 18, é justamente tirar esses encaminhamentos e mobilizar mais ainda o sindicato nesse período, informando aos trabalhadores bancários da questão da greve, da importância dessa participação, para poder forçarmos os bancos representados pela Finaban a retomar a mesa de negociação. Entre as reivindicações estão a realização do concurso público, hora extra e aumento de salário. É cada vez mais difícil a nossa situação de bancário. Os bancos tiveram quase 30 milhões de lucro e não querem dar um reajuste além da inflação. Nós pedimos um reajuste de 11,93% e os bancos ofereceram apenas 6,1%. No Banco da Amazônia, é contra o desvio de função que eles chamam de lateralidade, a defesa do nosso plano de cargos, carreiras e salários e a nosso plano de saúde dos trabalhadores do banco. A greve será por tempo indeterminado. Portanto, os usuários devem procurar as casas lotéricas ou os caixas eletrônicos para pagamento de contas. Obrigado. Obrigado.